Salve, salve galerinha, aqui é o Band137, estou aqui com essa tenereia 250 do nosso amigo Danilo Hoje a gente vai fazer o que? A gente vai fazer a troca da partilha de freio dianteira Troca da partilha de freio traseira, troca do fluido de freio e troca das buchas do Link A gente vai utilizar essas buchas aqui que ele trouxe, ó, daqui Buchinha bem legal, bem interessante, ela vem com um engraxador aqui na ponta A gente vai montando e eu mostro pra vocês Ele trouxe também aqui as partilhas de freio dianteira e traseira E trouxe um fluido de freio da Vargas, pra gente poder trocar Então eu vou começar aqui trocando primeiro os freios E depois eu amarro a moto e faço a substituição das buchas do Link Bom, partilha de freio dianteira e traseira trocada, fluido de freio trocado Agora a gente vai amarrar a moto pra poder fazer a substituição das buchas do Link Projeto Saúde Fazer um teste agora aqui na Tenerézinha 250 A gente fez troca do freio dianteiro, troca do freio traseiro da moto Sangria do freio dianteiro, sangria do freio traseiro, troca do fluido de freio Troca das buchas da balança O cliente trouxe aquelas buchas da balança especial pra poder a gente trocar Agora é só fazer aquele teste Freio da balança Freio da balança Olha a balança Olha a balança A balança ficou macia A balança ficou bala A balança ficou bala Tem ali a zona do nosso parceiro Danilo Oliveira Precisa de algum serviço Vem pra cá Van de motos Avenida Itamaraty Número 363 Pocais Gerais A balança A balança A balança A balança O queita A balança Abertura